Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Hoje eu estou aqui com um convidado ilustríssimo, doutor, professor, consultor, mas o mais importante desses títulos todos, autor também, é que ele é meu amigo Kleber Nóbrega. Kleber, é uma honra ter você aqui. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito bacana. Obrigado pela presença. É um grande prazer, Fred. Principalmente por estar participando pela primeira vez no seu podcast, mas eu tenho certeza que vai ser a primeira de uma série de outras oportunidades. Um grande prazer estar aqui contigo. Será uma grande honra. No final do podcast, no descritivo do podcast, você vai encontrar todos os contatos do Kleber. Vou botar aí os canais, ele é um cara muito ativo também nas redes sociais, Facebook, tem uns projetos bem legais. Vou botar o link aí para você acessar. Kleber, eu quero falar hoje um pouquinho de um grande filho seu, que você passou um tempo aí gestando, que é o livro Falando de Serviços. É um livro muito bacana, como nas nossas conversas você sempre fala, que tem muito conceito, mas também tem a aplicabilidade dos conceitos, as ferramentas. Eu li um livro legal que você pode encontrar aí tanto nos meios digitais, quanto também a versão impressa. E no livro, Kleber, você fala da diferença, eu acho que muitas pessoas confundem, que é o serviço em si do atendimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, pode explicar um pouquinho também o que é o livro. Bacana. De fato, o Falando de Serviços, Fred, ele é uma espécie de menino dos olhos da minha vida, porque foi um grande desafio que eu tive de transformar uma tese de doutorado numa linguagem, num texto com linguagem acessível, facilitada e que a motivasse as pessoas a participarem e a lerem e continuarem lendo. Exatamente por isso ele tem, são 61 capítulos, cada capítulo ele tem entre 4 e 5 páginas. Para você ter uma ideia, existem 6 capítulos que passam disso, chegam até 7 páginas. Então, a leitura fica agradável, a pessoa pode ir fazendo aquilo de maneira fracionada. E, além de conceitos e princípios, com uma maneira, apesar de fundamentação científica, a gente escreve de uma maneira bem facilitada, de maneira que qualquer pessoa possa utilizar aquilo, principalmente para resolver problemas do dia a dia de suas empresas, da sua profissão, até mesmo profissional liberal, uma pessoa que trabalha sozinha como prestação de serviço, se ela pode tirar proveito dos dias. Então, o livro tem 34 ferramentas práticas que ela pode, depois de assimilar ali o conceito, utilizar de maneira para resolver alguma coisa, para melhorar o serviço que ela preste. E, claro, o assunto serviço e atendimento é algo que eu despertei há algum tempo atrás, mas que, infelizmente, existe muita confusão. Tanto as pessoas falam, ah, atendimento é tudo, né? E como se atendimento fosse a mesma coisa que serviço. E a gente chama atenção. Na verdade, veja, tudo o que uma empresa, imagina assim um restaurante, tudo o que o pessoal do restaurante faz para o cliente é serviço, com exceção da cozinha que faz produto. Então, todos os serviços do restaurante são serviços. Agora, aqueles serviços que são feitos diante do cliente é o que a gente chama de atendimento. Então, quando se fala em atendimento é tudo, atendimento é tudo, atendimento é o grande diferencial, tem que tomar um certo cuidado com isso, porque pesquisas mostram que é importante, quando você avalia a qualidade de serviço, dividido em cinco dimensões, atendimento responde por 16% da satisfação do cliente. Então, isso é um tapa na cara de quando a gente fala que atendimento é tudo. Ora, se atendimento responde por 16%, onde é que estão as outras coisas? No serviço. Então, da mesma maneira que um restaurante, eu posso ir para uma agência de turismo, eu posso ir para uma agência de comunicação, eu posso ir para um hospital, uma escola. Serviço é tudo o que eles fazem para o cliente. Atendimento são aqueles serviços que são feitos diante, no cara a cara com o cliente. E aí sim, você tem que usar técnicas de atendimento, de aparência, do que falar, do que não falar, de comunicação, de maneira em geral, para realmente como tirar proveito disso. Mas tem uma coisa interessante, de nada adianta um bom atendimento se o serviço não for bem emprestado. É exatamente isso que eu queria falar contigo, Cláudio. Porque muita gente, por misturar as coisas, ou até mesmo por simplificar, não vê importância, e aí é uma coisa até que a gente vem vendo crescendo muito, de desenhar o serviço, de pensar a estratégia do serviço, de construir o serviço, porque um bom serviço, inclusive, facilita o atendimento. Isso, isso. Um bom serviço facilita o atendimento e o atendimento também facilita o serviço. Se você consegue, ao desenhar o serviço, depende, é claro, Fred, da estratégia de serviço que a organização tem. Mas quando você está desenhando o serviço, se você não fizer o link dessas duas partes do serviço, o atendimento com o serviço e o serviço com o atendimento, você pode ter algumas surpresas desagradáveis. Imagina que você chega para fazer a revisão do seu carro numa concessionária, e o cara da assistência técnica, ele recebe extremamente bem. Veja, o que ele faz é atendimento. Então, ele recepciona bem, faz o diagnóstico do veículo, mostra o que precisa ser feito, etc, etc. E aí, você deixa o seu carro lá e vai buscar no final da tarde ou no dia seguinte. E duas coisas do serviço que tinha sido listrada ou relacionada, ou até já está nos manuais da concessionária, não foram feitas. Então, é a típica situação em que você dá nota 10 para o atendimento, mas o serviço vai ter uma nota 8 ou talvez até alguma coisa inferior. Por outro lado, não adianta você ter a oficina extremamente agradável, desculpa, agradável não, funcional, competente, eficiente, e o atendimento lá na ponta não gera, por exemplo, a continuidade do serviço. Às vezes, você pode até perder o cliente na entrada, ou seja, no atendimento. Por isso que a gente precisa conciliar o atendimento com o serviço. Muito bacana essa tua visão. E para a gente encerrar, Cláudio, uma dica aí para quem quer melhorar o serviço no seu negócio. Aprenda a servir. Eu sempre digo, olha, em qualquer que seja a área que você atue, colocar-se a serviço do cliente sem ser subserviente. Eu não estou falando de servilismo, de ser serviçal. Eu estou falando de colocar-se a serviço do cliente para prestar o serviço realmente de maneira que o cliente saia dali contente com aquilo que recebeu. E sem o ar de arrogância, sem nenhuma possibilidade de você se mostrar que você é melhor do que o cliente. Muito bacana, Cláudio. Obrigado. O site www.clebernobica.com.br Ele é, de certa forma, um portal meu e ali ele concentra principalmente o blog. Eu tenho, toda semana, tenho um artigo novo na segunda-feira e um vídeo na quarta-feira. Então, esse é o canal principal. Lá existem outros sites que a gente tem acesso também, inclusive a Academia Brasileira da Qualidade, que eu passei a fazer parte a partir desse ano. Foi uma satisfação, uma honra muito grande estar ao lado de pessoas como o Jorge Gerdau, o Vicente Falcone, o próprio meu orientador doutorado, que eu não sou uma pessoa conhecida, o Pedro Luiz Costa Neto, que tem o livro de estatística mais conhecido e adotado no Brasil. Então, assim, a Academia Brasileira da Qualidade tem sido uma coisa muito boa, que aconteceu na minha vida, abrindo muitas portas e faz com que a gente esteja divulgando qualidade e gestão por aí, por todos os lugares. Além disso, Facebook, LinkedIn e Twitter também, sempre com o Kleber Nobre. Procura com o Kleber Nobre que você vai encontrar algumas coisas bem bacanas. Joé, vai lá, segue, porque não é porque é meu amigo não, mas ele entende muito e pode ajudar muito você que está começando um negócio, tem um negócio e quer melhorar os resultados. Obrigado, Kleber, você que nos ouve aí, obrigado pela companhia, até o próximo, valeu!